Inglês para a Copa Inglês for the World Cup E aí galera? E aí você? Hey Youtube... Eu já comecei assim outro vídeo, né? Oi. Eu queria agradecer a todos que se inscreveram no canal, que comentaram, deixaram like, dislike e de alguma forma participaram do canal. E teve gente que duvidou se eu leria todos os comentários. É, eu li. Nossa Pyong, você não tem o que fazer? Eu tenho né, mas... Eu ajudei. Eu só quero dar uma atenção especial para os primeiros 1 milhão de inscritos no canal. Aham. Tá, 1 milhão. Eu achei muito supimpa que o pessoal deixou sugestões de temas, quadros e desafios. Quem é que fala supimpa? E podem ter certeza que vai ter um desafio Pyong, Pyong Responde e coisas assim. Eu só tô pensando melhor em me organizando, tá bom? Podem esperar os temas que vocês sugeriram, os quadros, desafios e mimimi, que vai tudo pro ar. Ou quase tudo, tá? Não prometo. Agora vamos ao que interessa. Pro vídeo de hoje eu pensei em algo bacanudo. Quem é que usa essa palavra? Que é aprender inglês para a Copa. Mas, porém, contudo, todavia, não vai dar pra aprender muito porque a Copa já tá aí. É, assim como não dá pra terminar as reformas do governo. Então eu vou ensinar o básico pra vocês. Na verdade, mais que o básico. Sei. E de brinde, mais de 387 palavras em inglês em poucos minutos. O quê? É, duvida? Então assiste até o final pra ver. Primeiro, os básicos de uma língua. Precisamos mostrar que somos um povo educado. Não, pera. Não nós, coreanos, eu. Nós, brasileiros. Então cumprimentar é fundamental. Como se diz olá? Oi. Um cumprimento básico? Hi. Tipo em japonês mesmo? Hi. Então quando você encontrar alguém diferente que pareça gringo... Nossa. É estilosa, bonita, parece mais rica do que eu. E tem o cabelo diferente. É, é gringa. Oi. Oi? Eu não falo inglês? É, eu também não. E claro, perguntar pra pessoa se tá tudo bem com ela. Tipo, oi, tudo bem? How are you? É assim que se pergunta. How are you? Hi, how are you? I'm fine, and you? Vixe, lascou. Quem é que fala lascou? Não ensinei pra vocês como responder ainda, né? Mas como eu disse, a gente não tem muito tempo pra copa. Então eu vou ensinar da forma mais simples. I love World Cup and you. Me too. Então, pra tudo que tiver you na frase, você diz me too, que significa eu também. I love World Cup and you. Me too. I love, thank you and you. Me too. I hate Brazil and you. Me too. É tipo isso. Tá, pra facilitar. Se a pessoa tiver sorrindo e for gentil e tiver you na frase, você diz me too. I'm homosexual and you. Me too. Entenderam? Agora aprendendo a responder perguntas ou pelo menos fingir que tá entendendo. Yes ou no. Que é sim e não. Simples. Se a pessoa é gentil e está sorrindo, diga yes. E se a pessoa parece mal-humorada, diga no. Do you like soccer? Yes. Do you like my body? No. Gente do céu, não faz isso se for mulher. Tem body na frase, é tudo yes. Do you like my body? Yes. Do you wanna touch my body? Body. Yes. I hate your body. Body. Yes. E se você não estiver entendendo nada, não sabe o que fazer, fica balacendo a cabeça, sorrindo, finge que tá entendendo. E se a pessoa insistir em que você fale alguma coisa, foge, corre. Como eu disse, a gente precisa mostrar pros gringos que a gente é educado. Não é porque o governo é uma bosta que a gente precisa se revoltar. Não é porque a gente não tá pronto pra receber a copa que a gente precisa ficar revoltado. Não é porque o iPhone custa 1.600 reais em outros países e a que custa 3 mil que a gente precisa ficar revoltado. Não é porque o governo rouba muito dinheiro que a gente tem que ficar revoltado. Pra quê? Temos futebol, carnaval e Manaus. Viu? Florestas, plantas e índios. Voltando. Outra palavra que precisamos saber é por favor, que se diz please. Então tudo que você falar pode colocar please, porque ser educado nunca é demais. Hi please. How are you please? Can you help me please? Yes, please. Where's the toilet please? Me too, please. Eu vou dar outras dicas rápidas pra vocês. Se tiver fuck na frase, é tudo yes. Esse povo gosta de usar fuck pra tudo. It's fucking awesome! Oh fuck! Oh my fucking samba! Holy shit! Tá, esse íntimo não tem fuck, mas é tipo isso. Se tiver love na frase, pode sorrir, pode falar yes, me too, yes, me too, touch my body e essas coisas felizes. Se tiver dick, cock ou penis na frase, CORRE! É, corre, simples. Deixa eu ter brincadeira de lado, agora vamos resumir e aprender mais de 368 palavras em inglês. Mas você disse 387, nunca ouviu falar em propaganda enganosa? Resumindo. Hi. Oi. How are you? Tudo bem? Yes. Sim. No. Me too. Eu também. Please. Por favor. E agora algumas regrinhas pra gente aprender todas essas palavras em poucos minutos. E como toda regra tem algumas exceções. E você, YouTube espectador, pentelho, eu tenho certeza que vai comentar que tem exceções. Mas eu sei que tem exceções. Então, como não temos tempo e a copa é ontem, vamos lá, sem reclamar. Olha só, é melhor você errar numa ou outra palavra poucas vezes e aprender 386. 7. Palavras em inglês em poucos minutos do que ficar se preocupando com as raras exceções e não aprender nada. Então vamos lá. Pra todas as palavras que terminam com dade, como cidade, liberdade, etc. Tira o dade e coloca o ty. Então cidade fica city. Velocidade fica velocity. Capacidade fica capacity. Eu vou citar algumas exceções, vai. Maldade. Saudade. Idade. Felicidade. Carai, isso aí não é exceção não. Cala a boca aí, não ferra com o vídeo. Então quer dizer que bondade é... Bonte? Não, né? Olha só, com esses poucos segundos e essa primeira regra, você já aprendeu centenas de palavras. Agora eu sou americano. Só se for americano do sul, né? Continuando. Pra todas as palavras em português que terminam com são, você tira o são e coloca tion. T-I-O-N. Nação, nation. Simplificação, simplification. Observação, observation. Sensação, sensation. Olha só, mais centenas de palavras que você aprendeu nesses poucos segundos. Informação, information. Investigação, investigation. Animação, animation. Coração, coration. Lição, lição. Atuação, atuation. Tô brincando, essas três últimas foram exceções. Pra complementar a dica anterior, a maioria das palavras que terminam com são, como compulsão, você tira o são e termina com sion. Compulsão, compulsion. Depressão, depression. Dimensão, dimension. Permissão, permission. E por aí vai. Claro que tem exceções. Se você quiser saber eles, procura no Google. E ainda mais dicas de palavras. Pros advérbios, pra quem não sabe o que é advérbio, procura no Google. É fácil. Pra todos os advérbios que terminam com mente, você tira o mente e coloca o li. Mas, quando radical termina em l, pra quem não sabe o que é radical, procura no Google. Quando radical em português termina em l, como na palavra totalmente, você só coloca ly. Exemplos. Geneticamente. Genetically. Totalmente. Totally. Megamente. Megamelly. As palavras terminadas em encia, você tira o encia e coloca ence. Essência. Essence. Reverência. Reverence. Eloquência. Eloquence. Onde você pegou esse exemplo? Que palavra é essa? Procura no Google. E exceção pra essa regra, eu acho que só é ausência. Se você achar mais algum, deixa aí nos comentários. E agora, a melhor de todas as dicas. Para as palavras que terminam com al, como general, universal e legal, não muda nada. Natural. Natural. Total. Total. General. General. Sensual. Sensual. Lembrando, tem exceções como os outros. E alguns que me vem a cabeça são... Quintal. Mal. Especial. Geral. E se você achar alguma outra exceção, deixa nos comentários. Aí a gente aprende junto. Assim como muitos sabem e como deu pra perceber, tem muitas palavras no português que são iguais em inglês. Agenda. Amplitude. Áudio. Central. Colonial. Costume. Drama. Embargo. Envelope. E muito mais. Se você quer saber o resto, pesquisa no Google. Mais ou menos 130 palavras no dicionário que terminam com DAD. 120 palavras que terminam com ENCIA. 100 palavras com ALMA. 130 com SÃO. É, já foi mais que o prometido. Eu ia parar por aqui, mas eu vou deixar só mais um vocabulário pra vocês. Que vai ser bem útil na Copa. Futebol. Pode ser futebol ou soccer. Equipe é team. Partida ou jogo é match ou game. Ah, e também é muito importante você saber como fala, eu torço pro Corinthians. I support Corinthians. Como fala meu jogador favorito é o Maradona. My favorite player is Maradona. É Neymar ou? Shut up! Gol. É gol. Campo de futebol, soccer field. Passar, pass. Chutar, shoot. Atacante, attacker. Zagueiro é defender. Goleiro é goalkeeper. Impedimento, offside. Cruzamento, cross. Intervalo é halftime. Escanteio é corner kick. Tiro de meta, goal kick. E empate, draw. Agora deu, né? Mais do que o prometido em poucos minutos. Agora estamos todos prontos pra receber a Copa. Que nem o governo tá pronto pra receber o evento aqui. Esse foi o segundo vídeo no formato vlog. Espero que vocês tenham gostado e aprendido pelo menos o básico ou algumas palavras. Vocês querem saber o que eu penso e acho sobre a Copa? Não. Tipo, nada mesmo. A gente que é da população mais pobre, não vai no jogo mesmo, a nossa rotina continua. Trabalhar, ficar de férias na faculdade, no colégio. Dormir, comer, ver os jogos da Copa em bares, restaurantes, com os amigos, família. Torcendo muito pro Brasil pra que ele conquiste o Hexa, né? Eu, pelo menos, vou torcer muito. Porque depois de toda essa roubalheira e palhaçada, pelo menos o Hexa tem que ter, né? Eu espero que não aconteça nada grave na Copa, né? Porque senão as Olimpíadas do Rio de 2016 vão ser canceladas e vão pra Londres. É o que estão dizendo por aí. Só uma última coisa, eu prometo. Comenta sobre esse vídeo. Só que deixa também sugestões de nomes pros quadros. Por exemplo, vocês pediram Pyong Responde, Perguntas pro Pyong, Desafio Pyong. Dêem sugestões pra nomes desses quadros, tá bom? Vocês entenderam, né? E novos quadros e o que vocês quiserem, sugestões de temas, tá bom? Vocês sabem, eu vou ler todos, todos, todos os comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo. Isso ajuda muito e incentiva o canal. E hoje tivemos uma participação mais do que especial da nossa querida Lindsay Woods. Ela é blogueira, youtuber e diva. Ah, obrigada. Meninas, se vocês gostarem de tutoriais de maquiagem e de cabelos também, vocês podem se inscrever no meu canal que o link vai estar aí pra vocês, ok? Não se esqueçam de visitar o canal dela, tá bom? Deixa seu like, comenta e compartilha. Agora coloquem em prática o que aprenderam nesse vídeo. É estilosa, parece mais rica do que eu, é oriental e tem o cabelo diferente. É, é gringa. Hi! Que isso? Procura no Google. Hi todos body. Obrigado por assistir este vídeo. Please, don't talk my body. E de good sort with your English. And you? Me too.